Boa tarde, bom dia, turminha! Turminha maravilhosa, que não falta na aula, né? Parabéns pra vocês, viu? Deus abençoe a cada criança que vai ouvir com vocês essa história. Ela chama Jesus e as criancinhas. É assim, ó, começa assim. Jesus, onde ele andava quando ele estava neste mundo, ele atraía muita gente, atraía assim pra ele grande multidão, sabe? Que aí são muitas e muitas pessoas. Elas queriam ver de Jesus seus conselhos, o que ele tinha para ensinar. O que vocês acham? Jesus ensinar tudo de bom, porque Jesus é tudo de bom, né? Jesus é tudo de bom. Quem quer tudo de bom aí? Eu quero! Vocês querem? Eu quero! Então, olha, Jesus só ensinava coisa boa pra eles, dava conselhos maravilhosos. Os discípulos, aqueles homens que estavam com Jesus, eles tentaram impedir que as criancinhas fossem até Jesus, Senhor Jesus. Mas Jesus falou assim, deixa as criancinhas virem pra mim, porque das tais, dessas criancinhas, é o reino do céu. Porque as criancinhas, elas têm no seu coraçãozinho a sementinha do pecado, como todo mundo. Mas as crianças não pecaram ainda. Como se dissessem, são anjos, porque ainda não pecaram. Faz as coisas erradas, muitas vezes não sabem o que fazem. Aí elas correram pra Jesus, sabe, tão alegre. Ai, que bom Jesus, Jesus abraçou as crianças, fez carinho nelas, tratou elas com muito carinho e amor. E os discípulos, que nunca mais fizessem isso, né? Que é isso, as criancinhas queriam Jesus. Jesus ama as crianças, Jesus ama cada um. Jesus ama as crianças do mundo inteiro, não é mesmo? Vamos louvar ao Senhor. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Ama os meninos, ama as meninas, ama os meninos, Jesus o Salvador. Vamos ver se a gente decora só esse pedacinho, é assim, ó. Ama os meninos, ama as meninas, ama os meninos, Jesus o Salvador. É um hino lá do cantor cristão, que chama Jesus e as crianças. Mas nós estamos aprendendo só a cantar o estribilho dele. Mais uma vez, né? Ama os meninos, ama as meninas, ama os meninos, Jesus o Salvador. Amém! Até a próxima. Então, na história, Jesus tratou muito bem aquelas crianças. Nós devemos tratar bem também nossos coleguinhas, não é mesmo? Tchau.